Oite, 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 oite É na calada da noite que as coisas acontecem Nós metemos, nós tacadeiros e a piranha enlouquece Pode vir preto com a virgem, ruiva, loura ou morena Na base do mano bocarra que ela encontra o problema Como dizem na favela que sou muito bem dotado Dois metros de pura cabeça, nove centímetros de saco Mas eu vou fazer o que, Robert Ferreira, que elas gostam Parece Maria Chuteira, gosta de bolar nas costas O meu corpo, ele é teu, o teu corpo, ele é meu Encosta, tô de cana, pique e costa O meu piro, eu piro, eu piro, eu piro no grê O meu corpo, ele é teu, o teu corpo, ele é meu Encosta, tô de cana, pique e costa O meu pilo, 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 pilo no grê Ela é na calada da noite que as coisas acontecem Nós mete, nós tacadeiros e a piranha enlouquece Pode vir preto com a virgem, ruiva, loura ou morena Na base do mano bocarra que ela encontra o problema Como dizem na favela, que sou muito bem dotado Dois metros de pura cabeça, nove centímetros de saco Mas eu vou fazer o que, se é do DJ que ela gosta Parece Maria Chuteira, gosta de bolar nas costas O meu corpo, ele é teu, o teu corpo, ele é meu Encosta, tô de cana, pique e costa O meu pilo, 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 pilo no grê O meu corpo, ele é teu, o teu corpo, ele é meu Encosta, tô de cana, pique e costa O meu pilo, 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 pilo no grê O meu pilo, 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 Legenda Adriana Zanotto